Muito bom dia a todos, muito obrigado. Muito obrigado, General Leite, pela introdução. Sr. Almirante da Esquadra Radimilson Borja de Aguiar, comandante da Escola Superior de Guerra. É uma honra estar aqui virtualmente na sua casa. Sr. Major Brigadeiro Duarte Leônidas de Araújo Medeiros Júnior, comandante da Escola Superior de Guerra. Contra o Almirante Ricardo Fernandes Gomes, diretor do curso Superior de Defesa. Contra o Almirante Paulo César Bitercourt Ferreira, diretor da Escola de Guerra Naval. Embaixador, querido amigo Alessandro Candeias, diretor do Departamento de Defesa aqui do Itamaraty. Outros oficiais, formatas, outros integrantes do curso Superior de Defesa. Antes de mais nada, queria dizer que, para mim, é um grande privilégio. Eu que agradeço a atenção dos senhores e a disponibilidade de me escutar nesta manhã. E uma felicidade pessoal em estar, como eu dizia, ainda aqui virtualmente na Escola Superior de Guerra, já que meu tio, o Almirante da Esquadra Ernesto de Araújo, foi diretor dessa escola há muito tempo. Ele faleceu antes de eu nascer, não tive a oportunidade de conhecê-lo. Mas tenho o orgulho de ter o seu nome. O nome é uma homenagem ao meu tio, ao Almirante Ernesto. De modo que é particularmente grato para mim ter essa oportunidade. Eu gostaria, antes de falar de aspectos da nossa política externa, falar um pouco de ideias que estão por trás da nossa política. E, mais do que isso, compartilhar algumas reflexões. Porque eu acho que a gente precisa sempre pensar nas bases daquilo que nós fazemos, quais são os conceitos que estão por trás daquilo que nós fazemos. E eu tenho refletido, ao longo desse período da Covid, da pandemia, sobre duas visões de mundo que parecem muito diferentes, e que cada vez mais se mostram diferentes, e que estão se revelando agora, nesse momento, de tanta dramaticidade, de tantos desafios novos e inesperados. Poderiam, talvez, falar isso em termos de esquerda e direita, mas não é para esse lado que eu gostaria de levar. Eu gostaria de levar mais para um lado, digamos assim, filosófico, de visões de mundo. E eu procurei caracterizar isso como duas visões, praticamente antagônicas. usando o termo de filosofia, quer dizer, de um lado o realismo e, de outro lado, o nominalismo. São termos que se usam em filosofia, sobretudo em filosofia medieval, no sentido um pouco diferente desse que eu vou empregar aqui. Mas, justamente, para escapar, digamos, de palavras, de designações que têm uma carga política. Bem, o que eu entendo por essas duas vertentes, realismo e nominalismo? Eu vou descobrir um pouco sobre isso. Eu tenho notado, por exemplo, de um lado nós temos uma tendência ao bom senso, de outro lado o fanatismo. De um lado o pensamento aberto, o pensamento que dialoga com a realidade, de outro lado o pensamento fechado, o pensamento puramente abstrato e conceitual. De um lado o primado da verdade, de outro lado o primado do poder, de um lado a vida humana, social, concebida em torno da liberdade, de outro lado a vida humana e social, concebida em torno do controle. Para dar alguns exemplos. Eu vou... Há outras dicotomias aqui que eu gostaria de falar, mas queria dar um pouco essa ideia. Bem, a questão, consenso e fanatismo. Talvez fanatismo não seja o melhor nome, mas de um lado nós temos claramente o bom senso, diante da pandemia, por exemplo. Nós temos uma reação onde há uma preocupação concomitante com saúde e economia. Do outro lado nós temos uma visão puramente, digamos, determinista, onde não só importa a vertência da saúde, só importa a necessária imposição das medidas mais draconianas possíveis, independentemente das consequências disso para a sociedade. E isso se desdobra em outros domínios, mas hoje para nós acho que isso é muito visível. Nós temos a dimensão do pensamento. De um lado nós temos, que decorre do bom senso, o pensamento que eu chamo de pensamento aberto, que é o pensamento que dialoga com a realidade e se corrige de acordo com a realidade. Do outro lado o pensamento fechado, que é o pensamento que não dialoga, que é o pensamento que parte de ideias pré-concebidas, de certa forma a caracterização da ideologia, mas também não queria usar esse termo aqui, um pensamento que se desdobra por rotulagem e por estereótipos. Nós vemos isso com muita frequência, hoje em dia, na mídia, sobretudo, tudo é necessário sempre colocar um adjetivo, colocar um rótulo, colocar uma caracterização, seja positiva ou negativa, e isso se cola à realidade e acaba cobrindo a realidade. Bem, disso também decorre uma dicotomia entre a questão de verdade e a questão do poder. No lado do realismo, nós temos o conceito tradicional de verdade, que é a adequação do pensamento à coisa. Existe uma verdade nessa visão de mundo, e ela pode ser buscada, não é fácil encontrá-la, ela exige esse diálogo com a realidade, portanto exige o pensamento aberto, e é uma visão também de uma certa humildade, de que o ser humano, seja individual ou coletivamente, não é dono da verdade, ele precisa buscá-la permanentemente, permanentemente refletir e adaptar o seu pensamento. A verdade, essa busca é sempre precária. A verdade existe, mas ela não é óbvia nessa visão. E do outro lado, nós temos, no lado do nominalismo, depois eu vou explicar o que eu chamo de nominalismo e realismo, mas do outro lado nós temos o poder, o primado do poder, o conceito, e isso se refletindo na verdade, que é o conceito utilitário da verdade, quase partidário às vezes, a verdade como algo absolutamente determinado por uma linha política ou por uma linha proveniente de uma determinada estrutura de poder. Uma verdade que a gente tem visto pela experiência histórica ao longo de décadas, séculos, nessa visão de mundo, que é sempre absoluta, mesmo que mutável. Cada dia existe uma verdade absoluta. Então, do outro lado, você tem uma busca permanente de uma verdade que nunca é absoluta, porque ela está sempre sendo buscada. Aqui nós temos essa imposição, mas muda, de acordo com as conveniências políticas, aquilo que é considerado verdade ou não, aquilo muda. Então, mas voltando, por que eu chamo de realismo e nominalismo? Basicamente isso, porque de um lado nós temos o diálogo com a realidade, do outro lado, simplesmente, a concentração, não simplesmente, mas a concentração na palavra, a palavra dissociada da realidade, portanto o nome, o nome dissociado da realidade, o nome como uma imposição, e isso se reflete, por exemplo, nessa questão do verdade versus poder. De um lado, a palavra é um instrumento para a busca da verdade, do outro, a palavra é um instrumento para a imposição de um determinado poder. Bem, uma outra dicotomia, que eu chamaria entre a moral e o moralismo. A moral, eu coloco no campo do realismo e o moralismo no campo do nominalismo. Então, moral, quer dizer, a questão da ética. A ética também é uma busca permanente de uma determinada verdade que nunca se alcança. É a busca entre, é a negociação permanente entre concepções diferentes do bem, entre concepções diferentes daquilo que é melhor para o indivíduo ou para a coletividade. E o moralismo é a afirmação pereptória de determinados princípios de uma maneira impositiva e não buscada. Aqui, eu me lembro de um exemplo que, no tempo da faculdade, um professor meu, que era uma aula de latim, mas que, na verdade, era mais aula de filosofia, dava um exemplo interessante sobre essa questão do que é a moral e o moralismo. Talvez os senhores conheçam esse dilema nas aulas de ética, que é o seguinte, você imagina que exista uma situação que é a seguinte, está vindo um trem com centenas de pessoas e você sabe que esse trem vai, daqui a pouco, chegar em uma ponte que caiu, esse trem vai cair em uma espinhadeira e todo mundo vai morrer. E você está em cima de um viaduto e a última chance de salvar esse trem, essas pessoas, é se você empurrar um sujeito que está ali em cima do viaduto para que ele caia nos trilhos e interrompa o fluxo, o caminho do trem, o trem vai ter que frear, vai salvar 400, 500 pessoas, não vai cair no desfiladeiro, mas essa única pessoa vai morrer. E aí a pergunta é a seguinte, você empurraria essa pessoa nos trilhos para matar um, salva 400? Pessoas têm respostas diferentes, normalmente as pessoas não têm resposta para essa pergunta, mas esse é um dilema moral, esse é um dilema moral, porque, por um lado, claro, se você não fizer nada, a culpa do trem cair no desfiladeiro, claramente, não é sua, e você não terá matado uma pessoa. Por outro lado, se você sacrificar essa pessoa, terá salva aqueles outros que você teve a oportunidade de salvar. E aí eu me lembro também que nessa aula, um colega perguntou a mão, eu empurraria o cara, salvaria os 500 que estão no trem. Aí o professor perguntou, tá bem, e você se julgaria no trilho se fosse a única possibilidade, se não tivesse essa pessoa para você empurrar, você mesmo se julgaria? Aí começa a ficar mais complicado, começa a ficar mais complicada a questão. Muitas pessoas dizem que sim, outras diriam que não, mas aí voltando, por que eu digo isso? Porque a moral é a discussão sobre o que cada um de nós faria nessa situação. O moralismo seria aquele que chega e obriga o outro a se jogar no trilho. O moralismo seria a determinação de uma moral para o outro, e nunca para si mesmo. Eu vou dar um exemplo, então, corrente aqui da nossa, que a gente está vivendo no Brasil e no mundo também, né, essa entrevista, por exemplo, que acho que todo mundo assistiu aí do Fernando Gabeira com o Felipe Neto, que ele perguntava, o que você acha do fato de que uma determinada decisão judicial no Brasil seja imposta a países de todo o mundo? Ah, isso eu acho ótimo. Ah, mas se um juiz das Filipinas impuser uma decisão dele no Brasil, o que você acha? Ah, aí não. Então, acho que aí a gente vê a diferença entre moral e moralismo, né? O moralismo é aquele que vale sempre para o outro e não para si mesmo. Bem, uma outra dicotomia. Desculpa se me estendi nesse exemplo, mas isso me veio hoje de manhã, há 30 anos eu não lembrava disso, ou mais. A vida e a liberdade. Ou melhor, a vida concentrada na liberdade, a vida social, política, individual, ou a vida concentrada no controle. A liberdade na coluna do realismo e o controle na coluna do nominalismo. Liberdade, enfim, é o conceito de que a vida humana, seja a pessoa ou da comunidade, ela precisa lançar-se algum tipo de desafio. Ela precisa estar aberta à dúvida, à aventura, ao desconhecido. E, no lado do nominalismo, no lado do controle, a ideia é de que não pode haver risco, de que não pode haver nada fora da previsão, de que tudo tem que ser controlado e determinado por um determinado poder. Então, acho que, de um lado geral, de um lado nós temos vários aspectos que levam todos para o reconhecimento das limitações do ser humano, ao mesmo tempo da profundidade, da dignidade do ser humano. Do outro lado, é a determinação externa do ser humano recusando a sua complexidade, como se tudo fosse facilmente controlável e facilmente estabelecido. Bom, isso nos leva ao seguinte, à importância da palavra, porque aqui nós estamos falando basicamente, em todos esses aspectos, do uso da palavra, do uso do discurso. Por isso mesmo que nós estamos falando de realismo e nominalismo, porque é sempre uma questão da relação entre a palavra e a realidade. Num caso, a palavra dialogando com a realidade, num outro caso, do nominalismo, a palavra dissociada da realidade. Nós, acho que vivemos num mundo hoje em que cada vez mais é o mundo das palavras, onde o poder é exercido, e aqui nós começamos a entrar no aspecto mais da política, por isso que eu fiz essa introdução, onde o poder é exercido por quem controla o fluxo de palavras, por quem controla a produção e a difusão do discurso. No lado do realismo, com o qual, já terão visto que eu me identifico, se quer que esse poder sobre o fluxo das palavras seja diluído ao máximo, porque esse poder é imenso, cada vez mais graças aos meios de comunicação. Enquanto que, do outro lado, o nominalismo quer que esse poder seja concentrado ao máximo e controlado ao máximo. para o lado nominalista, esse que quer concentrar o poder sobre a palavra, por que isso? Porque nessa concepção, nessa visão de mundo, o poder se superpõe à verdade e a verdade é estabelecida pelo poder, porque a verdade é simplesmente um conjunto de palavras, ela não tem uma adequação mais profunda à realidade. para o lado do realismo, a verdade se superpõe ao poder. E a verdade resulta do trabalho, digamos, cotidiano, permanente, de cada um de nós, de milhões e milhões de atores, em permanente discussão e em busca sempre precária dessa verdade, que no entanto está ali presente como uma referência. Bem, para nós também, estou dizendo nós aqui, não vou me identificar tanto assim, mas para o lado do realismo, a verdade e a liberdade estão intimamente correlacionadas. E a verdade é uma questão de conhecimento individual. A verdade pode ser conhecida pelo indivíduo. Essa questão de verdade, a liberdade está sempre muito presente nessa citação de João 8,32, que o presidente Bolsonaro sempre refere, que eu também faço uso como um lema. Eu acho que todos nós temos que refletir sempre muito sobre isso. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Isso é um conceito muito profundo, essa conexão entre verdade e liberdade. A liberdade é absolutamente essencial para atingir a verdade em todos os planos, em todos os planos, seja científico, seja filosófico, seja na nossa vida cotidiana. de um lado, nós temos essa concepção da verdade como algo que pode ser conhecido pelo indivíduo. Para o lado realista, a verdade é uma questão de adequação social. A verdade acaba sendo, isso nós temos visto cada vez mais, uma questão de qual é a percepção do grupo. Quando você emite uma determinada ideia, uma determinada frase, o que o seu grupo diz em relação a isso? É claro que todo mundo quer ser aceito. Então a tendência é que nesses dias de hoje a pessoa emite uma determinada opinião se o seu grupo corrobora, aquilo se torna uma verdade para você. Se ele não corrobora, aquilo não se torna. O critério da verdade deixa de ser a adequação à coisa, à realidade e passa a ser a adequação ao seu grupo, a recepção, a receptividade social. Então hoje muitas pessoas acabam testando o seu pensamento, não contra a realidade, mas contra a aprovação do consenso social. E esse consenso cada vez mais é dado pela mídia, quer ser dado pela mídia. Aqui nós temos um grande problema justamente, a questão do poder que a mídia pode adquirir se ela não for de alguma maneira, se não houver uma competição das novas mídias, dos novos meios de comunicação, o poder que a mídia pode deter de controle da verdade. Então, normalmente, num mundo ideal, e eu acho que era mais ou menos o mundo onde a maioria de nós crescemos há algumas décadas, o que se esperava da mídia, da grande mídia, impressa, televisada, era que desse as informações e que o indivíduo formasse o seu juízo. Hoje, o que acontece? Hoje, a mídia tenta dar o juízo. Ela já tenta dar, para quem não toma cuidado, ela dá o juízo. Ela já te dá qual é a opinião validada socialmente por um determinado consenso social. Faz isso seja explicitamente, seja implicitamente, que até é mais, digamos, nocivo, que é colocar não como uma opinião direta, mas através da caracterização, através dos adjetivos, através da maneira como a notícia, entre aspas, é formulada ou também selecionada. Bem, então, um outro aspecto que acho importante é o seguinte, nós temos na realidade duas dimensões. A dimensão do ser, que é aquilo que efetivamente existe, e a dimensão do valor, que é aquilo que nós atribuímos. As coisas não têm valor em si mesmas, é algo que decorre da vida humana, da nossa capacidade, da nossa necessidade de valorizar as coisas e atribuir esse valor. E, no caso do realismo, esses dois domínios da realidade, ser e valor, eles convergem, eles dialogam também entre si, enquanto que, no nominalismo, eles são dissociados. Então, aí se cria uma espécie do hipervalor, que eu chamo. É um valor que deixa de ser associado a algum tipo de realidade, se perde, se torna simplesmente um mecanismo de controle e de exercício de poder. isso tem que ver com o que a gente vai falar depois, o politicamente correto, mas já para adiantar um exemplo que eu estava vendo agora há pouco numa notícia que eu vi sobre como essa visão de mundo que eu chamo de nominalista extrapola muitas vezes ou pode extrapolar da realidade. Eu vi que existe uma proposta, eu acho, na Organização Astronômica Internacional, não sei qual exatamente o nome, de mudar o nome de uma determinada galáxia foi identificada e que hoje se chama a galáxia do esquimó, porque a palavra esquimó se tornou conhecida, vista como uma palavra pejorativa para se referir às populações indígenas ali do Ártico e realmente parece que é, tinha essa conotação, eu morei no Canadá, já não se usa essa palavra que a gente usava antigamente, então, mudar essa palavra porque ela é considerada pejorativa, o que está bem, cultivista, mas eu comecei a pensar também e a palavra galáxia, a palavra galáxia ela vem do grego na expressão galáxia no kirkland que é o caminho leitoso, daí que vem via láctea, via láctea é a tradução pro latim de galáxia no kirkland em grego, kirkland é a palavra ciclo, é o caminho e galáxia é leitoso, galáxia, que é leite, você pensa via láctea, leite, galáxia, outro dia surgiu na internet que tomar leite é um ato racista, que é uma simbologia racista, o que parece pessoalmente um absurdo, mas se nós levarmos para, começamos a levar as coisas para um extremo, daqui a pouco vamos ter que dizer não, então não pode mais usar a palavra galáxia, porque ela traz uma uma conotação e aí as coisas vão indo, nós temos na nossa literatura já o policarpo quaresma, que queria que nós deixássemos de falar português para falar tupi, claro, português é um, como falando aqui, é uma língua que, de certa forma, falamos por decorrência de um processo de colonização, mas isso, enfim, se for levado a um extremo, realmente, qualquer língua tem alguma conotação de algum momento, de algum exercício de dominação. Então, aqui vem a questão que eu falei no começo, do bom senso, eu acho que essa é a grande diferença entre esses dois domínios do pensamento, esses dois terrenos do pensamento, de um lado a caracterização das coisas como algo que tem limites diante da realidade, limites cambiantes, inegociáveis, mas que tem determinados limites, e de outro lado o absolutismo na definição de determinados valores, de determinadas dimensões. Bem, então, eu acho que também a gente tem que pensar nessa questão do poder. Então, de um lado, nós temos a ideia de que o valor determina o poder, de outro lado que o poder determina o valor. De um lado, você estabelece que o valor é esse e a partir daqui vai ser exercido, digamos, o poder, é um controle externo do poder. Do outro lado, não, do outro lado é o exercício do poder que diz o que vale e o que não vale. Portanto, por várias razões, a gente acaba chegando, talvez, no principal, do ponto de vista do funcionamento da sociedade, que é o conceito de democracia, como se pratica e como se vive a democracia. então, nessa coluna do realismo, nós temos a democracia, digamos, condicionada, condicionada pelo pensamento, condicionada externamente pelos valores, condicionada externamente por uma lógica que ultrapassa a realidade imediata, condicionada pela liberdade. Liberdade e democracia não se confundem, liberdade é uma espécie de, digamos, oceano onde navega a democracia, mas elas não se confundem. E eu diria mesmo que a democracia, nessa concepção, é vista como a renúncia, em grande parte, ao exercício do poder. O poder que se deixa controlar por um controle externo a partir do conceito de liberdade. No outro campo, um campo nominalista, nós temos a democracia simplesmente como um nome, simplesmente como uma palavra, uma palavra de ordem, um slogan, sem esse controle externo. A democracia apenas como uma máscara do exercício do poder. E, nesse campo, muitas vezes nós vemos, apesar de discursos em favor da democracia, é a admiração pelo totalitarismo e mesmo, digamos, o respeito pelo totalitarismo. A menos, a meu ver, acho que isso ocorre. Então, eu acho que isso é necessário, claro, podemos nos dobrar muito mais nesse tema, mas, hoje, nós temos, na nossa sociedade, eu acho que essas visões que estão em concorrência. De um lado, uma democracia, digamos, de fora para dentro, ou seja, vindo do povo para as instituições. De outro lado, uma visão, não, de que a democracia vai das instituições para o povo, digamos, onde é que ela nasce. Bem, hoje, com a sociedade digital que se acelerou com a pandemia, nós temos a possibilidade, duas possibilidades, uma boa e uma mais complicada. De um lado, o aumento do terreno democrático. Quanto mais digitalizada a sociedade, mais acesso as pessoas têm a comunicação, ao serviço, mais fácil a dispersão do poder, que é essa visão que eu chamo de realista, o poder que se controla, que se controla externamente. Não simplesmente pelo acesso à comunicação, embora, sobretudo, pela comunicação, pela liberdade de expressão, mas também pela, enfim, pela democratização do acesso ao conhecimento, do acesso ao conhecimento que esses meios proporcionam. e, por outro lado, a possibilidade de se criar uma sociedade de controle total, porque numa sociedade digitalizada, onde tudo se sabe, onde cada passo que você dá acaba sendo registrado por, e cada vez mais com as novas tecnologias, acaba sendo registrado de alguma maneira e fica gravado e cada piscar de olhos cada vez mais é gravado, a sua face é reconhecida, as suas atividades conhecidas, ao risco de se criar uma sociedade de controle total. Então, isso acho que hoje é talvez o grande dilema que nós estamos vivendo. Nós vamos para o lado de uma sociedade, não só no Brasil, de uma sociedade aproveitando esses meios cada vez mais democrático, no sentido da dispersão do poder, ou uma sociedade cada vez mais centralizada com o controle social graças aos meios tecnológicos. E eu acho que esse é o grande confronto no mundo de hoje. Não é um confronto entre países ou grupos de países diferentes, mas é um confronto entre duas concepções antagônicas do mundo, duas concepções antagônicas do ser humano e da questão mais fundamental da linguagem, da palavra, como nós estamos falando aqui. Hoje, o conflito realmente se dá no plano do discurso e não, eu acho, no plano militar ou no plano econômico. Eu acho que o mundo hoje é cada vez mais uma grande batalha pela possibilidade e a capacidade de difundir palavras e ideias, de liberar ou controlar, dependendo para onde vá, liberar ou controlar o fluxo do discurso. E cada vez mais isso é o determinante. Portanto, os recursos econômicos, políticos, militares, geopolíticos são direcionados para o controle do discurso ou para a libertação do discurso. Então, eu diria, é uma proposta de reflexão, isso tudo decorre de uma reflexão. E não quero, justamente como falei, o nosso discurso tem que ser uma busca da verdade, não quero de forma nenhuma dizer que isso é assim. Portanto, é uma proposta de que o grande conflito que nós estamos vivendo é não um conflito comercial ou geopolítico no mundo, mas um conflito que eu vou chamar de logopolítico, de logos, palavras, o conflito pelo controle da linguagem e da difusão da linguagem. Eu acho que essa mudança de paradigma talvez não seja de hoje, ela vem de um pouco antes, aquele pós-1989, final do, né, queda do mundo de Berlim e final do bloco socialista, quando determinadas correntes de pensamento, eu falei que não ia usar muito os termos de esquerda e direita, mas aqui, acho que eu tenho que usar, inclusive, quando o pensamento de esquerda, percebe que o fundamental não é que ninguém mais conseguia defender a superioridade do sistema econômico socialista sobre o sistema econômico capitalista, estava provado praticamente que não era assim. Mas, então, o pensamento de esquerda tenta reconhecer e reconhece que o fundamental não é controlar os meios de produção econômica, mas os meios de produção do discurso. E aí, vem cada vez mais a ênfase nos mecanismos para esse controle dos meios de produção do discurso, através da mídia, através das escolas, das universidades, principalmente. Um movimento que já existia, pelo menos desde os anos 60, de ocupação desses espaços pelo pensamento esquerdista, mas isso se intensifica muito a partir de 1990. Não por acaso, não como algo secundário, mas como o novo cerne do pensamento de esquerda. Isso, na verdade, talvez venha de um pouco antes, já havia, há décadas, uma cisão entre a esquerda estalinista e a esquerda maoísta. A grande diferença é que o estalinismo sempre se concentrou na questão econômica, na força bélica, capacidade industrial, produtiva e na capacidade militar. Enquanto que o maoísmo sempre se concentrou na cultura, de maneira mais sutil, justamente no controle do discurso, no controle da palavra. Tanto assim que o momento máximo da ideologia maoísta foi justamente chamado a revolução cultural, não por acaso, nos anos 60. Então, o que surge no mundo a partir do começo dos anos 90 e hoje acho que está bastante claro é esse novo paradigma onde, graças a essa, não diria graças, mas em função dessa penetração dos meios de produção do discurso pelo pensamento de esquerda, pensamento nominalista mais ou menos, digamos, na nossa concepção aqui, com essa penetração nós começamos a ter uma situação estranha, mas ninguém estava se dando muito conta disso, que é uma economia mundial, globalizada, liberal, capitalista, muito produtiva, funcionando em cima de uma estrutura de pensamento que não tem nada a ver com o liberalismo, uma estrutura de pensamento rígida, nominalista, no sentido de controle do poder sobre a verdade. Onde as pessoas acham que a estrutura política da sociedade é indiferente da economia, o que importa é a economia. Nós vivemos 30 anos com essa noção que se criou de que não importa muito a estrutura política, não importa se uma sociedade é democrática ou não, o que importa é se ela é produtiva ou não. aí aquela frase famosa acho que de Deng Xiaoping que diz não importa se o gato é branco ou preto, não importa se o gato pega o rato. O Paulo não concorda de forma nenhuma. Eu acho que se a sociedade é democrática ou não, importa extremamente e não apenas a eficiência econômica. Agora eu vou ter que ver aqui onde ficar a minha nota no 3. Desculpem aqui. Gostei. E todo esse instrumental de controle do discurso que surge a partir dos anos 90 ele cada vez mais veio a tomar essa figura do politicamente correto. Da qual eu já dei esse exemplo aí talvez um pouco exagerado da questão da galáxia mas eu acho que nada é exagerado e hoje nada está fora de cogitação de certas correntes de pensamento que andam por aí. O politicamente correto é a grande estrutura de controle do discurso. O politicamente correto é o que introduz a falta de liberdade nas sociedades teoricamente liberais. Ele que introduz o absolutismo moralista em substituição a essa discussão moral sempre provisória nas sociedades que são teoricamente consideradas relativistas. Bem talvez a gente possa fazer um intervalo daqui a pouco mas só para só para continuar. Então hoje nós temos uma estou sendo meio contraditória mas hoje nós temos portanto essa bipolaridade que eu chamaria entre o realismo e o nominalismo conforme nós estamos falando aqui. E ela existe não só no mundo mas existe dentro de cada país e eu acho até dentro de cada um de nós dentro de cada indivíduo. Em cada frase que a gente pronuncia existe sempre essas duas forças que nos puxam uma para o lado digamos da liberdade e outra para o lado do controle para usar uma dessas caracterizações possíveis. Hoje eu acho que cada momento da nossa comunicação da nossa interação social cada tweet é uma frente de combate assim que a gente saiba entre duas concepções antagônicas do mundo. E os instrumentos geopolíticos tradicionais eu acho que agora estão submetidos a essa estrutura logopolítica como eu chamei. Por quê? Porque aquilo que nós pensamos determina aquilo que nós fazemos e aquilo que nós falamos ou não podemos falar determina aquilo que nós pensamos de modo que eu acho que essa é a muito assim simplificando muito um pouco a cadeia de pensamento digamos. Bem eu queria chegar logo na política externa mas acaba que a gente vai desenvolvendo um pouco essa dimensão mas eu acho que podemos falar aqui agora vou começar a falar mais do Brasil falar do nosso processo de transformação falar da nossa política externa vamos falar um pouco do Brasil um pouco mais nós estamos evidentemente num processo de uma transformação profunda dentro de um projeto de transformação profunda no Brasil e que acho que é um projeto desejado pelos brasileiros há muitas décadas é um projeto novo a ideia de um país basicamente livre da corrupção um país próspero e um país que se coloca no mundo na posição que lhe é devida a presidente Bolsonaro fala muito da recuperação do nosso lugar no mundo e algo absolutamente fundamental e determinante e para a realização desse projeto essa questão que nós vinhamos tratando do controle do discurso é fundamental da liberdade do discurso esse controle do discurso que eu queria caracterizar como uma das vertentes de uma determinada visão de mundo a visão nominalista o controle do discurso é talvez o principal instrumento para tentar manter um sistema dominado pela corrupção um sistema que felizmente está sendo superado mas que ainda não foi definitivamente superado como nós sabemos um sistema de organização da sociedade da economia a partir de uma lógica política e não a partir de uma lógica dos interesses do povo brasileiro bem no Brasil essa evolução que aconteceu no mundo a partir de mais ou menos de 1990 de um decente controle do discurso por certas correntes ela acabou assumindo ao se unir com certas tradições nossas de patrimonialismo de clientelismo uma fórmula uma forma particularmente destrutiva com os mega escândalos de corrupção e a organização de toda a sociedade de todo o nosso aparato em volta de uma estrutura corrupta e somente a liberdade do discurso e essa coluna do realismo que nós estamos vendo o consenso do diálogo entre a palavra e a realidade da busca da verdade como algo que pode ser atingido e não determinado pelo poder do primado da verdade e não o primado do poder somente essa perspectiva a meu ver essa visão realista nesse sentido através da liberdade é que nos permite superar esse sistema e desempenhar esse papel transformador que nós queremos para o Brasil bem uma coisa também que é absolutamente necessária na minha opinião para o processo de transformação e aqui ainda estou um pouco no terreno mais abstrato nós precisamos de símbolos uma diferença muito importante entre a coluna do realismo e a coluna do nominalismo é a questão do universo simbólico o realismo ele promove o aspecto simbólico ele vive no simbólico enquanto que o nominalismo afasta o símbolo é etimologicamente significa levar junto o símbolo é aquilo que traz em si mesmo a convivência com algo diferente com algo que vai além de uma realidade super sensível que é invocada pelo símbolo enquanto que o nominalismo se restringe a coisa a uma relação direta a gente pode dizer que o realismo vive no terreno do símbolo prospera no terreno do símbolo enquanto que o nominalismo no terreno do signo que é simplesmente a designação direta de uma coisa então para dar um exemplo vai ser o último exemplo que eu dou de alguma coisa porque eu já dei exemplo demais eu acho um pouco fora do nosso domínio aqui mas então na perspectiva simbólica que é do realismo você pega um leão o leão ele é a coragem ele é a soberania ele é o princípio da luz o princípio solar a dignidade por aí vai pelo nominalismo o leão é simplesmente um mamífero carnivro essa é muito grosseiramente também para dar um exemplo da importância do símbolo o que significa o símbolo por distinção do simplesmente do signo e esse domínio simbólico por isso que eu queria chegar aqui é absolutamente essencial para o pleno exercício da liberdade para a dignidade humana o nominalismo e aqui acho que a gente pode falar a esquerda também o pensamento de esquerda ele tem essa tendência de instaurar um deserto simbólico o deserto do símbolo um discurso sem símbolo sem metáfora porque o símbolo a metáfora é que tem um poder transformador o poder de evocar aquilo que está fora daquela realidade imediata e aqui nós abrimos para outro aspecto porque o símbolo ele nunca é individual o símbolo ele é uma convivência ser coletivo a comunidade é fundamental para a sobrevivência do símbolo de todo esse domínio simbólico e então essa profundidade de pensamento de dignidade de pensamento humano precisa do que? precisa da nação a nação é a grande comunidade a nação é o espaço onde se exerce a liberdade onde se exerce essa capacidade de comunicação simbólica e de busca da verdade e a nação o que é a nação? a nação é uma comunidade de nascimento a nação é uma como o próprio nome está dizendo é nato de nação essa raiz é a mesma raiz de nascer ela é uma comunidade que tem uma profundidade no tempo além de uma expansão no espaço ela é absolutamente necessária para o exercício de uma verdadeira democracia como eu dizia então nós temos também aqui para criar mais uma para apresentar mais uma ideia de distinção entre essas duas colunas de um lado a nação de outro lado simplesmente o Estado de um lado o Estado nacional o Estado baseado em uma nação e de outro o Estado pós-nacional o Estado que não tem uma nação por baixo ou às vezes até antinacional de um lado nós temos do lado realista aquele lado que eu considero que é aquele que nós devemos viver uma sociedade estruturada em torno de uma cultura em torno de uma história em torno de um sentimento do outro lado do outro lado uma sociedade na melhor das hipóteses estruturada apenas em torno da lei por quê? porque é aquela coluna de pensamento que pensa basicamente a partir do poder então pensa a partir da lei a outra pensa a partir de um diálogo com a realidade de um diálogo com e a realidade humana inclui essa dimensão fundamental do sentimento da cultura da história de um lado nós temos o que se chama sociedade de confiança sociedade onde as pessoas tem algo em comum onde gostam de viver juntas onde tem uma tradição em comum onde tem uma convergência mesmo que pessoas que não se conhecem tem uma coleção de referências muito profundas em comum e no outro a sociedade pós-nacional que é a sociedade da tolerância então de um lado a sociedade da confiança no outro a sociedade da tolerância que é um termo que se usa cada vez mais para caracterizar o que devem ser as sociedades teoricamente avançadas e pós-nacionais mas que é uma caracterização bastante limitada e bastante negativa onde as pessoas simplesmente se toleram simplesmente aceitam viver juntas mas implícito nisso o fato de que não possuem nada em comum além daquele fato de viver juntas e estarem submetidas ao mesmo aparato legal e por causa dessa diferença existe um poder mobilizador imenso nas sociedades nacionais nas sociedades que são nações que são coesas que é um poder que vai um poder mobilizador porque ele vai além do individual que ele tem ele tem uma profundidade uma perspectiva que ultrapassa o indivíduo tanto do ponto de vista digamos diacrônico ou seja das pessoas que estão ali naquele mesmo momento quanto do ponto de vista sincrônico que estão naquele momento ou quanto do ponto de vista diacrônico ou seja da história a nação a comunidade nacional ela permite essa comunicação das pessoas não só com seus vizinhos naquele momento mas com seus antepassados e seus descendentes e por isso que a nação é uma comunidade de nascimento porque ela cria essa coluna no tempo por isso que ela tem essa profundidade esse poder mobilizador quando a gente fala de nação a gente está falando do nosso passado do nosso futuro falando dos filhos netos das pessoas que a gente não vai conhecer e que não conheceu enquanto que no lado da sociedade de tolerância da sociedade pós-nacional não nacional o poder mobilizador é menor porque o poder mobilizador se concentra apenas no indivíduo e apenas nos interesses individuais e nem mesmo mais a família que seria logo o núcleo em torno do indivíduo a sociedade chamada avançada que eu acho que não são é valorizada hoje a família é algo considerado quase um empecilho para uma sociedade considerada avançada nem mais a família é considerada um campo válido de sentimentos compartilhados o indivíduo não compartilha mais sentimentos com ninguém eu acho triste esse mundo e aí para chegar na nossa estrutura aqui no Brasil não a sociedade nessa perspectiva realista onde nós temos uma nação onde nós temos uma estrutura em torno da cultura do sentimento na sociedade na sociedade de confiança é a sociedade onde todo o poder emana do povo basicamente onde o povo é a origem do poder enquanto que na sociedade nominalista baseada simplesmente na lei baseada simplesmente na tolerância com um poder mobilizador limitado ao indivíduo sem uma comunidade de sentimentos o poder emana de si mesmo o poder emana de si mesmo se exerce a si mesmo e o povo obedece e no limite no limite não há mais povo no limite o conceito de povo começa a ser considerado um conceito ultrapassado o conceito de povo a ideia de nação de certa forma você pode dizer que é um símbolo não é um símbolo porque a nação é está bem é o território são as pessoas o próprio povo é um conjunto de indivíduos mas quando a gente diz povo povo e nação o nosso sentimento evoca outra coisa evoca outras ideias que ultrapassam simplesmente aquela descrição material de uma coleção de indivíduos então eu acho que nós temos aqui chegando então a nossa visão hoje de como deve funcionar a nossa democracia se o poder emana do povo ou se o poder emana de si mesmo bem bom então queria passar a falar como nós tentamos estruturar nossa nossa política externa para ser uma parte desse projeto transformador do país eu acho que isso é fundamental naquilo que nós estamos tentando tentando fazer eu não quero ter uma visão puramente negativa de o que foi feito antes mas eu tenho a impressão que durante muito tempo a nossa política externa brasileira em relação ao Brasil era basicamente multiplicar por um era uma política que multiplicava por um pegava o Brasil não fazia diferença tá bem existia vivendo muito de um teórico de um prestígio teórico assim dado de outros momentos uma auto-satisfação muito grande porque ao redor do mundo se diz olha a política externa brasileira enfim a diplomacia brasileira é uma maravilha e tal mas aqui dentro a gente estava multiplicando por um e hoje nós temos o esforço que é um esforço não é algo dado é algo que tem que ser construído então nós voltamos lá atrás numa dessas caracterizações dessas dicotomias que eu mencionava e um dos elementos dessa visão realista que eu chamei é essa disponibilidade para, digamos o risco tentativo aventura não queria usar essa palavra porque parece que era uma aventura mas acho que é algo que evoca coisas importantes na nossa na nossa psique ou seja tentar fazer alguma coisa tentar modificar a realidade a partir de determinados conceitos a partir de determinados princípios determinados valores enquanto do outro lado a gente simplesmente a manutenção aquela famosa frase é muito comum na burocracia de quem não faz não erra muito prudente e como que nós procuramos desdobrar como é que nós desdobramos essa tentativa de uma política externa que seja parte de um projeto de transformação antes disso queria falar do seguinte questão dos princípios de de política externa nós temos como sabem na nossa constituição ativo 4 os princípios que devem reger o relacionamento internacional do Brasil e tem uma coisa curiosa porque não sei mas somos talvez o único um dos poucos países que tem princípios de política externa inscritos na sua constituição e ao mesmo tempo nós temos um um establishment de política externa de certos comentaristas aí de política externa que recusam qualquer princípio na execução da política externa então nós temos ali uma constituição que fala de princípios assim antes de quais são os princípios é importante o fato de que ela estabelece princípios então é uma política que se deve basear em princípios e enquanto que hoje o pensamento corrente aí na mídia dessa mídia que cria juízos em vez de simplesmente informar parece ser de que a política externa não deve não deve respeitar princípios deve se basear simplesmente naquilo que eles chamam de interesse ou algo assim então a nossa constituição por exemplo o que que ela diz ela diz tá princípios começa com a independência nacional e aí vai o que que ela não diz ela não diz que a nossa política externa se regerá exclusivamente pelo interesse comercial imediato e no entanto essa é a impressão que a gente tem ao ler muitos comentários hoje sobre política externa que ela deve se reger unicamente pelo interesse comercial imediato como se nas épocas nas épocas em que esse princípio ou não princípio era aplicado tivesse havido muita vantagem comercial para o Brasil não houve né hoje em um ano e sete meses nós criamos mais valor eu acho em termos de negociações comerciais do que em 20 anos anteriores pelo menos mas existe esse slogan que aí voltando para a questão nominalista não é algo que dialoga com a realidade é uma ideia pronta que é apresentada de que a política externa tem que se ater aos interesses comerciais imediatos e que atualmente nessa visão a nossa política não se ateria a esses interesses comerciais não atenderia a esses interesses comerciais imediatos que não é verdade pelo menos no meu critério de verdade que é o critério de adequação do fato à coisa adequação da palavra à coisa então os princípios de política externa falam de independência nacional falam de autodeterminação dos povos falam de primazia dos direitos humanos por exemplo a prevalência dos direitos humanos são princípios que tem a ver com o universo moral que tem a ver não simplesmente com o universo utilitário e é isso que nós procuramos seguir nós queremos fazer uma política externa realista não nominalista essa dicotomia que se escuta muito entre ideológico e pragmático isso é precisa falar um pouco porque isso é também uma dessas mais ou menos a única coisa que infelizmente grande parte dos comentaristas de política externa se eu não falar é pragmático ou ideológico cada fase que está sendo pragmático isso que está sendo ideológico é meio triste porque são pessoas que muitas vezes fazem cursos mestrado, doutorado em relação a internacional e só sabem usar dois conceitos e usam mal então o que é o pragmatismo? o pragmatismo faz parte da digamos da razão prática é como você vai a determinado lugar mas a maneira como é usado hoje é o pragmatismo sem pensamento é o pragmatismo sem objetivo então pragmatismo sem pensamento é essa estranha convicção de que você pode ir muito longe se não souber para onde está indo ora se você não sabe para onde está indo você nunca vai saber se foi longe ou não nunca vai saber se foi para o lado certo ou não sempre vai poder dizer que foi longe se você não tem um objetivo e no entanto existe um pouco essa ideia hoje que se você tenta pensar e determinar para onde você quer ir e dizer para onde você está indo é você ideológico então é um uso completamente capenga tanto do conceito de ideologia quanto do conceito de pragmatismo o que significa discutir para onde se vai e aí usar o pragmatismo para chegar lá de repente controlar obstáculos e procurar um melhor caminho isso não significa ser ideológico significa organizar a sua viagem organizar os seus objetivos então eu acho que a visão de que ou é pragmático ou é ideológico é uma visão ideológica é uma visão que não corresponde à realidade é uma visão que é criada e administrada como um instrumento de simplesmente de digamos de interferência como um instrumento de de ação do poder na verdade e não do exercício a partir da verdade para retomar um pouco o que a gente falava anteriormente no caso do poder da mídia que é imenso como nós vimos bem então eu queria falar então dos dos eixos através dos quais nós procuramos implementar essa ideia de uma política externa que procure ser parte de um projeto de transformação do país basicamente são quatro eixos o eixo da democracia o da abertura econômica o da soberania e dos valores o eixo da democracia aqui desde o começo nós temos trabalhado intensamente sobretudo aqui na nossa região na América do Sul na promoção e defesa da democracia isso tanto por uma convicção moral para voltar naquela nossa caracterização quanto por interesse por interesse material digamos assim que vai além do material por quê? porque o nosso diagnóstico é muito diferente do diagnóstico que prevalecia antes prevalecia o diagnóstico de que determinados países da América do Sul da América Latina que não tem democracia são um problema apenas para si mesmos para as suas populações já seria muito mas enfim problemas isolados e a maneira de lidar com eles é simplesmente fazer declarações de tanto em tanto dizendo que tem que ter diálogo para chegar na democracia uma coisa assim nós temos um diagnóstico diferente temos um diagnóstico de que existem hoje na nossa região existem narcoditaduras existem sistemas políticos onde a simbiose entre o crime organizado e forças políticas e aqui eu tenho que falar são de esquerda porque são e forças políticas de esquerda essa simbiose é absoluta não é que são regimes que protegem o tráfico ou que apoiam ou são apoiados pelo crime organizado são regimes que são parte do esquema da criminalidade e a criminalidade que é parte dessa política de esquerda isso basicamente é o Foro de São Paulo e outras caracterizações é uma rede muito poderosa muito profunda que se criou ao longo das décadas entre determinados projetos políticos de tendência totalitária o crime organizado narcotráfico terrorismo isso tudo convergiu e criou uma simbiose então é contra isso que nós estamos lidando e isso é uma ameaça premente para nós e para qualquer país democrático na nossa região ameaça presente e interna inclusive porque esse esquema essa rede está presente aqui porque o crime organizado faz parte dela o crime organizado está presente infelizmente é claro no nosso território matua então a defesa da democracia na América do Sul na América Latina é a defesa da democracia no Brasil não é uma opção é uma determinação de um país que é democrático e de uma política externa que tem a obrigação de defender a nossa constituição democrática isso é parte desse nosso realismo de ver a realidade e não de optar pela palavra e não de optar por uma caracterização confortável de que determinadas correntes políticas não tem nada a ver com o crime organizado ou não tem nada a ver com o narcotráfico bem e cada vez mais nós temos condições eu acho que temos a vocação e eu diria a obrigação de trabalhar pela democracia no mundo todo não só em países específicos mas o conceito espalhar o conceito de democracia nesse momento nesse momento em que está se construindo o mundo do pós-covid já se tornou num lugar comum mas acho que isso é válido dizer que o mundo pós-covid vai ser muito diferente do mundo anterior e eu tenho dito basicamente isso que sim vai ser muito diferente mas não sabemos para que lado que ele vai pode ser um mundo com mais liberdade ou um mundo com menos liberdade mais democracia ou menos democracia e nós precisamos de uma comunidade internacional de uma discussão de um debate internacional que não ignore o conceito de democracia como aconteceu durante 30 anos durante 30 anos você em qualquer ambiente multilateral jamais ia escutar a palavra democracia jamais precisamos começar a debater isso precisamos começar a debater qual é o formato da economia mundial da estrutura mundial de trocas que favorece a democracia e não ou não nós tivemos 30 anos de cegueira mundial em relação à democracia a globalização foi um processo que criou riqueza mas ao mesmo tempo criou essa distorção criou uma sociedade mundial que talvez seja menos democrática do que era em 1990 isso é um esforço que nós estamos fazendo hoje Brasil com outros países trazer a democracia de volta para o debate dizer olha não se trata simplesmente de um mundo de eficiência econômica por isso nós estamos vendo essa eficiência ela tem seus limites claro que ela é um objetivo mas precisa haver alguma coisa por baixo precisamos de um mundo realista nesse sentido que esteja aberto aos valores esteja aberto a uma dimensão que vai além daquilo que se caracteriza como um interesse imediato eu entendi também que não só precisamos internamente de uma de um espaço onde todo o poder emana do povo mas talvez no mundo nós precisamos de um mundo onde todo o poder emana dos povos onde a partir das nações a partir dos povos surge esse exercício da liberdade o mundo precisa não digo é um mundo também mas isso que acompanha mais diretamente as discussões diplomáticas precisam retomar o gosto pela liberdade se fala liberdade numa discussão diplomática é como se faz com a palavra que as pessoas tem que olhar no dicionário para saber o que significa isso tem que mudar isso está mudando e eu acho que nós o Brasil está na vanguarda disso porque é uma experiência que nós estamos vivendo internamente essa retomada do gosto pela liberdade e saber finalmente perceber que nós podemos exercer a liberdade isso faz parte da retomada do nosso lugar no mundo não é só participarmos mais do comércio mundial não é só participarmos mais da atração de investimentos que estão ao redor do mundo é nós participarmos levando esse conceito de liberdade participamos e temos um papel transformador no mundo claro que não podemos transformar sozinhos mas temos que acreditar na nossa capacidade o Brasil também muito tempo foi um país que não acreditava em si mesmo nós precisamos rumar para isso não atendendo a um interesse específico mas isso atende aos nossos interesses também porque um país que se apresenta no mundo como um país que pode fazer a diferença é um país que acaba gerando mais oportunidades inclusive econômicas para si mesmo para a sua população existe também nesse universo nominalista que não analisa a realidade que só repete eslogans existe essa noção de que quando você vai ao redor do mundo e defende determinados valores você está prejudicando seus interesses materiais seus interesses comerciais isso não vai vir por aí de diferentes maneiras não há um exemplo concreto disso jamais vi um exemplo concreto disso enfim então é uma é uma pseudo verdade é uma verdade decorrente do simplesmente do poder de controle do discurso de uma determinada mídia isso de dizer que os seus valores prejudicam os seus interesses isso é completamente não se aplica não tem não é corroborado pela pela realidade bem então nessa nessa dimensão da democracia nós temos aqui na nossa região e ao redor do mundo acho que quase a incumbência de trabalhar por um mundo mais mais democrático né quando eu digo democrático não é só entre os países é dentro né hoje em dia é o que é dentro o que é fora de cada sociedade cada vez mais mais tudo bem uma segunda uma segunda vertente dez minutos só que eu vou correr uma segunda vertente é a abertura econômica é nós temos feito um esforço também sem precedentes de negociar novos acordos comerciais e de promoção comercial de atração de investimentos de participação do Brasil como um país central nas discussões da Organização Mundial de Comércio e assim por diante a nossa tentativa que breve se tudo der certo vai começar nosso pleito de entrar na OCDE tudo isso converge para que a nossa relação externa seja parte do processo de transformação de filosofia econômica no Brasil de uma filosofia de país fechado de país baseado no investimento estatal para uma filosofia de país aberto e país baseado no investimento privado de uma filosofia de um país fora das cadeias globais de valor para um país no centro das cadeias globais de valor graças a novos acordos econômicos e cadeias de suprimento etc isso tem uma vantagem em si mesmo criar emprego gerar investimento mas tem também uma conotação política e tem uma vantagem política dentro do nosso processo de transformação porque quanto mais fechada a economia melhor para um esquema de corrupção quanto mais aberta mais difícil quanto mais concentrada no Estado evidentemente melhor que a corrupção quanto mais menos dependente do Estado menos oportunidade para a corrupção esse é o nosso grande desafio e é simples de um certo ponto de vista é criar também na frente externa investimentos negociações comerciais instrumentos que como eu dizia além de gerar emprego e renda e oportunidades que nos ajudem a superar esse sistema que nós precisamos superar e que é o grande objetivo talvez não do governo só do povo brasileiro esse sistema centrado na corrupção e na administração estatal política das riquezas do país uma terceira vertente soberania lá do senso envolvendo a questão de segurança de defesa apoiar através da nossa política externa um país que seja mais seguro seja tanto dentro de suas fronteiras quanto fora aqui existe evidentemente a busca de parcerias que nos permitam uma capacitação do nosso poderio bélico militar mas também e aqui envolve inclusive um debate conceitual a questão de segurança eu pessoalmente acho que o debate para os senhores saberão muito melhor do que eu mas acho que cada vez cada vez menos se deve traçar uma fronteira entre segurança e defesa porque as ameaças não tem essa fronteira as ameaças hoje são diferentes mas eu acho que dificilmente a gente vai enfrentar uma ameaça clássica aqui na nossa região de uma guerra clássica de uma invasão desse tipo de coisa por outro lado sim enfrentamos ameaças reais ameaças reais a partir dessa coligação de determinados sistemas políticos com narco-ditaduras com com um sistema de crime organizado e de terrorismo então também não se limita a nossa região porque eles também não ficam aqui estão conectados com o mundo todo de modo que precisamos ver essa questão da segurança e defesa a partir da ótica dos desafios reais e a nossa política externa claro não é exclusiva nisso nem talvez seja a principal porque nos cabe a capacidade mas nos cabe a negociação a organização claro junto com as forças de segurança e defesa das alianças dos espaços de cooperação necessários para enfrentar essas ameaças reais e realmente existentes bem e por último o que eu chamaria a questão dos valores a vertente dos valores que é o aspecto de levar para o mundo aquilo que nós acreditamos aquilo que o povo brasileiro acredita aquilo que nos parece fundamental como colocação de ideais colocação de pensamento de ideias inclusive eu acho que a gente não deve se restringir realmente a uma visão de um mundo onde a única coisa que a gente tem a fazer é a promoção dos interesses digamos imediatos como eu dizia os interesses conceituais por assim dizer são tão interesses quanto eles são determinantes aquilo que eu dizia o nosso pensamento determina as nossas ações as nossas palavras determinam o nosso pensamento então atuar no terreno da palavra do conceito tentar trazer novos conceitos tentar trazer novas ideias que tenham a ver com a nossa visão de mundo com a visão que são os reais interesses do Brasil de superar esse sistema de corrupção de atraso isso tudo é fundamental então aqui eu estou falando um pouco de maneira genérica onde é que se expressa isso se expressa de diferentes maneiras mas é o reino da palavra nós na diplomacia vivemos nesse terreno da palavra e isso não é algo que deve ser visto como inútil muitíssimo pelo contrário acho que ele pode ser absolutamente determinante porque a palavra é que vai determinar a ação no último caso então precisamos defender ao redor do mundo valores precisamos defender conceitos para dar alguns exemplos temos defendido claro o direito à vida que é algo absolutamente fundamental na nossa concepção na nossa visão do mundo temos defendido a liberdade de expressão absolutamente fundamental sem a liberdade de expressão realmente essa essa bifurcação entre uma sociedade que pode ir para uma democracia plena ao redor do mundo e uma sociedade que pode ir para uma sociedade de controle total e totalitário sem a liberdade de expressão a gente vai para essa última a única maneira de aproveitarmos ao máximo as novas tecnologias para criar tanto nível nacional quanto internacional a democracia é a defesa e a promoção da liberdade de expressão isso é absolutamente decisivo e portanto em todos esses aspectos eu acho que a nossa política externa pode ter um aspecto transformacional reforçar essa transformação no Brasil e expressar essa transformação deixar de ser um espaço isolado como se fosse uma ilha como se fosse um enclave dentro do Brasil e não isso é parte de um desejo do povo brasileiro de mudança profunda então nós através de da criação de novas parcerias da criação de novos conceitos da defesa de novos conceitos atuando na nossa região no mundo pudemos promover a democracia no fundo pudemos promover uma sociedade que funcione como uma sociedade plenamente democrática baseada na liberdade é isso obrigado obrigado